Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu trouxe pra vocês aí esse lindo ponto, ó, que vocês podem utilizar aí pra fazer vários trabalhos, como peseiro de cama, manta para sofá, passadeira, pode utilizar pra fazer vestuário também, né, que fica super bonito. É um ponto bem bacana, bem facinho de fazer. Aqui eu fiz com degradê de cores, e vocês podem estar trabalhando aí restinhos de fios e fazer uma peça bem colorida, bem bonita. Pode estar fazendo também, ó, numa cor só também. Olha só que lindo que fica, gente, numa cor só também. É maravilhoso esse ponto. Então, espero aí muito que vocês gostem, que vocês consigam fazer, tá? Fiz essa aulinha aí com muito carinho pra vocês. E se gostaram aí do ponto, não esquece de deixar seu gostei aqui embaixo, seu comentário, tá? Me digam o que vocês vão fazer com esse ponto, que eu vou amar saber, tá bom? Não esquece também de compartilhar esse vídeo aí com seus amigos, nas suas redes sociais, me ajudando assim aqui no canal. Então, vamos lá pra nossa lista de materiais. Então, pra gente iniciar esse ponto, a gente precisa fazer correntes múltiplos de 16 mais 1, ok? Então, vou tá fazendo aqui 32 correntes para o múltiplo de 16 mais 1, tá? Então, vou fazer aqui 33 correntinhas. Então, faço a laçadinha inicial e mais 33. Então, já fiz aqui 33 correntes, tá? Pra quem quiser fazer, então, uma peça maior, né? Utilizando esse ponto, ponto alto, vai fazendo de 16 em 16 correntes. Quando atingir o tamanho desejado, você acrescenta mais uma correntinha, ok? Aqui daí, como a gente vai voltar, então, com ponto alto, eu preciso fazer mais duas correntes pra dar altura do meu primeiro ponto alto. Então, eu fiz aqui 35 correntes no total, ok? Então, a mesma coisa pra vocês que for fazer maior. Vai fazer lá de 16 em 16 correntinhas. Quando atingir o tamanho aí desejado, você vai acrescentar mais um, porque acho que o ponto é múltiplo de 16 mais 1. Aí, como tem que voltar com ponto alto, você acrescenta também mais duas correntes pra voltar, ok? Então, agora a gente vai laçar o fio, vai voltar a partir da quinta corrente. Então, uma, duas, três, quatro. Na quinta correntinha que a gente vai trabalhar. Só que eu vou trabalhar aqui, ó, pelo lado de dentro da correntinha, ok? Pelo lado avesso, lá onde fica essa bolinha atrás, assim, ó, da correntinha. Então, aqui eu faço um ponto alto. Então, aqui eu pulei uma correntinha de base, tá? Três correntes aqui é pro ponto alto. E a quarta correntinha é a correntinha que a gente pulou de base. Agora, eu laço o fio, vou pular uma corrente de base, vou na próxima e trabalho um ponto alto. Laço o fio, pulo uma corrente de base, vou na próxima e faço um ponto alto. E daí, ó, aqui a parte de baixo do ponto fica com as duas alcinhas livres pra gente trabalhar depois, caso queira fazer algum detalhe ao redor, tá bom? Então, a gente vai trabalhar sempre assim na alcinha de dentro. Então, aqui a gente ficou com três espaços, um, dois, três espaços com correntinhas puladas. Agora, eu faço mais um ponto alto no próximo, sem pular ponto. E no próximo, eu vou trabalhar sete pontos altos, tudo aqui na mesma correntinha. Um, dois, Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete pontos altos, tudo na mesma. Agora, a gente vem aqui na próxima corrente. Ela ficou um pouquinho mais apertada, porque a corrente anterior, a gente colocou muitos pontos na mesma, né? Mas fica aqui a alcinha. Vamos trabalhar aqui um ponto alto. Um ponto alto no próximo, na próxima, né? Então, eu vou pular uma corrente, vou fazer um ponto alto no próximo. Pulo uma corrente, um ponto alto no próximo. Pulo uma corrente, um ponto alto no próximo. Pulo uma corrente, um ponto alto no próximo. Aqui, a gente vai ficar com seis espaços pulados, tá? De correntinha. Então, temos um, dois, três, quatro. Então, pulo um, um ponto alto no próximo. Laço o fio, pulo um ponto alto no próximo. Então, eu fiquei aqui com um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis espacinhos aqui pro lado de uma correntinha. Agora, a gente faz mais um ponto alto no próximo ponto. E na próxima, a gente vai repetir, então, sete pontos altos. Tudo nessa correntinha. Sem pular corrente de base agora. Então, aqui a gente trabalha sete pontos altos na mesma corrente. Então, trabalhei aqui tudo na mesma correntinha, sete pontos altos. Agora, eu vou pra próxima, trabalho um ponto alto. Então, essa também fica apertadinha. E um ponto alto na próxima. Então, após os sete pontos altos, a gente fica com dois pontos altos. Um seguido do outro. Antes, também aqui a gente fica com dois. Agora, a gente vai fazer. Pular uma corrente, um ponto alto no próximo. Pula uma corrente, um ponto alto no próximo. Vamos pular uma corrente e na última correntinha, a gente trabalha um ponto alto. Então, a gente termina aqui igual a gente começou, ó. Com três espaços aqui de correntinha. Igual a gente iniciou aqui com três espaços. Agora, pra voltar, a gente vira o trabalho. E vamos trabalhar aqui, sem fazer correntinha de início, já um ponto baixo no primeiro ponto. E pra cada ponto de base, a gente vai trabalhar um ponto baixo, tá? Só ponto sobre ponto agora. Vai seguir fazendo ponto baixo, então, até o final da carreira. Um ponto baixo para cada ponto de base. Então, finalizei a carreira e cortei o fio, tá? Fiz uma correntinha e arrematei. Fiz um ponto baixo até o último ponto aqui, que é o ponto de corrente, tá? Então, fica assim essa primeira parte. Então, agora, eu vou utilizar o rosa bebê, que é o rosa candy, né? Então, aqui eu vou fazer a laçadinha inicial. Vou virar aqui no primeiro ponto baixo. Vou prender aqui meu fio com um ponto baixo. Então, já vou trazer esse pontinho aqui pra frente. Faço um ponto baixo. Uma correntinha de espaço. Então, aqui já vai equivaler meu primeiro ponto. Vou pular um ponto de base, um ponto alto no próximo. Pulo um ponto de base, um ponto alto no próximo. Pulo um ponto de base, um ponto alto no próximo. Então, eu fiquei aqui com três espaços pulando um ponto de base. E quatro pontos altos. Agora, eu faço um ponto alto no próximo. E no próximo, eu vou trabalhar sete pontos altos. Todos aqui no mesmo ponto. Dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Agora, eu faço um ponto alto no próximo. Um ponto alto no próximo. Agora, eu começo a pular de novo. Então, pulo um, um ponto alto no próximo. 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 Então, eu tenho que ficar aqui com seis espaços pulados. Um ponto de base. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, falta um. Pulo um, um ponto alto no próximo. Ficando assim. Aí, eu faço mais um ponto alto no ponto seguinte. Aí, eu faço mais um ponto alto no ponto seguinte. E no próximo, eu trabalho sete pontos altos. Todos no mesmo ponto de base. Então, feito sete pontos no mesmo ponto. Um ponto alto no próximo. E um ponto alto no próximo. Agora, a gente começa a pular ponto de base. Então, a gente pula um, faz um ponto alto no próximo. Pula um, um ponto alto no próximo. Pula um, um ponto alto aqui no último ponto. Então, a gente termina aqui também a carreira com três espaços pulados. Três pontos, né? Pulados tanto no começo e no fim da carreira. E no meio aqui, a gente fica com seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ok? Agora, a gente faz novamente uma carreira de ponto baixo. Então, volto aqui no mesmo ponto, trabalho um ponto baixo. E pra cada ponto de base, faço um ponto baixo. Então, aqui no meu caso, sempre eu vou ter 33 pontos. Tanto na carreira de ponto alto, tanto na carreira de ponto baixo. Então, faço ponto baixo sobre ponto baixo até o final da carreira. E vai cortar o fio. Então, finalizei aquela carreira fazendo um ponto baixo para cada ponto até o último ponto. E cortei o fio. Fiz uma correntinha e cortei. Agora, eu vou utilizar aqui o rosa balé. Então, a mesma coisa. Vou fazer a laçadinha inicial. Vou vir aqui no primeiro ponto. Vou fazer aqui um ponto baixo. Uma corrente pra iniciar a carreira. Então, agora, eu vou repetir novamente essa carreira aqui, tá? A primeira carreira que eu fiz em rosa, bebê. Então, eu vou pular um ponto de base e faço um ponto alto. Pulo um ponto de base, um ponto alto. Pulo um ponto, um ponto alto no próximo. Então, ficou aqui com três espaços pulados, ó. Aí, a gente trabalha mais um ponto alto no ponto seguinte. Agora, no próximo, a gente coloca sete pontos altos. Então, antes dos sete pontos altos, depois a gente tem dois pontos aqui, ó. Um seguido do outro. Então, a gente vem, no próximo faz um ponto alto, no próximo, outro ponto alto. Ficando assim. Agora, a gente começa a pular, então. Pula um, faz um ponto alto. Pula um, um ponto alto no próximo. 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 Então, aqui a gente ficou com um, dois, três, quatro, cinco, seis espaços pulando um ponto. Daí, a gente trabalha, então, mais um ponto alto no próximo. E no próximo, sete pontos altos no mesmo ponto. Então, após os sete pontos altos no mesmo ponto, a gente trabalha mais dois pontos altos, um em cada ponto. E agora, a gente começa a pular novamente. Então, pula um, um ponto alto no próximo. Pula um, um ponto alto no próximo. Pula um, um ponto alto no último ponto. Então, olha, vai ficando assim, olha que lindo. Agora, a gente vira o trabalho e vai trabalhar aqui mais uma carreira de ponto baixo, ó. Sem correntinha, já faz um ponto baixo no primeiro ponto e um ponto baixo para cada ponto. Então, esse ponto, ele fica super bonito, mas super fácil de fazer. Só feito de duas carreiras. Uma carreira com ponto alto e uma carreira com ponto baixo. Sempre nessa mesma repetição. Se você for fazer maior, né, que aqui é só uma amostra do ponto, você vai ter... Vai repetir a mesma coisa sempre. Você só vai ter mais pontos aí durante a carreira pra você trabalhar. Mas a repetição vai ser sempre as mesmas, ok? Então, eu vou fazer mais algumas carreirinhas aqui repetindo essas duas carreiras, tá? De ponto alto e ponto baixo, pra você estar vendo aí melhor o ponto, tá bom? Eu volto com vocês mostrando como que ficou bonito. Então, eu já fiz aqui algumas carreiras, ó. Olha que lindo que fica esse ponto. Maravilhoso, né? Vou dar uma dica pra vocês aqui de como eu arremato essas pontinhas, né? Como a gente tá trabalhando várias cores, então, vai ficando as pontas, né? Então, aqui eu uso a agulha de tapeceiro. Aqui, como eu tô na carreira de ponto alto, eu caminho aqui pra cima, ó. No ponto alto aqui mesmo. E venho aqui na carreira de ponto baixo. E escondo essa ponta aqui, ó, por entre meio a carreira aqui de ponto baixo. Aqui você pode esconder essa pontinha o tanto que preferir. Puxa, tá? Mas cuidado pra não repuxar muito aqui, né? Porque a gente caminhou com ela aqui nesse ponto alto. Aqui você pode abrir o fio em duas partes, fazer um nozinho e esconder mais um pouquinho a pontinha, tá? E aqui, mesma coisa, então, na carreira de ponto baixo. Vou entrar aqui, ó, que eu fiz uma correntinha, né? Ajusto. Entro aqui também na carreira de ponto baixo. E vou escondendo essa ponta também. Dou uma puxadinha, ajeito, tá? E vai escondendo mais um pouquinho. Mais à frente, você abre o fiozinho também em duas partes. Faz três nozinhos e esconde um pouquinho mais a pontinha, ok? Então, ó, vocês podem trabalhar aí várias carreiras, né? Que vão ficar uma peça maior. Vai ficar super bonita. Então, vocês podem tanto trabalhar assim em degradê de cores, né? Fazendo de uma cor só também, que fica super legal. Então, espero aí muito que vocês tenham gostado dessa dica, tá? A aulinha de hoje foi bem rapidinha. Mas espero muito aí que vocês tenham gostado, que vocês consigam fazer. Se fizeram alguma peça utilizando esse ponto, não esquece de me marcar aí nas redes sociais de vocês. Pra eu ir lá ver o trabalho de vocês, comentar e compartilhar também. Tá bom? Será um prazer ver e compartilhar o trabalho de vocês, ok? Então, muito obrigada por me acompanhar em mais essa aula e até uma próxima.